Pela volta do futebol de Verdasco também, olha quem tá aí, os mestres, os reis, Galo e eu, né? Cruzeiro rumo ao Hexa da Copa do Brasil, o Hexa é realidade, vamos ver no programa aí quem pode entrar no lugar do Arrascaeta. Ó, no lugar do Arrascaeta, eu quero saber no meu time lá quem vai entrar no lugar do xerifão lá, nosso capitãozinho. Agora o Galo vai pra quinta vitória consecutiva em cima do coelhinho desmamado. É isso, rapaz, é você, Galinho, seu pai. Adoro ver vocês dois conversando sobre clássico, enquanto eu, na verdade, disputo o que realmente vale a pena esse ano, tamo junto? Então, fica ligado, a gente vai mostrar gols no Campeonato Brasileiro, a nova classificação e será que tem surpresa hoje? Todo dia tem, né? Fica aí com eles. É bom que você abriu o olho que eu vi alguém que eu vi gente andando no coletivo, viu? Eu vou me ensinar vocês dois, tá vendendo no corredor aí. Bom, seu Jair, tá escalado? Só escalado, semana toda. A desgastante vida de Otávio de Toledo na aviação Cipó, né? Ah, pois é. Aquelas imagens, informações sobre o nosso estado. E ele ligou pra mim ontem. Ah, é? É. Avisou que você vinha hoje. É, uma hora da manhã. Você estava dormindo. Você estava ligado só. Atenção, Gão. Ó, informação do Rivele Nunes aqui, do Mineirão. Presta atenção. Diga. Ingresso para venda avulsa do Mineirão, embaixada vermelha inferior, esgotados. Pois é, mas... Calma. Sim. Calma, você é um cara ansioso. Ansioso, né? Restam 300 desse setor para venda por temporada. Ou seja, paga 1.200, tá? 1.200. E assiste os jogos dos clubes mineiros até dezembro do ano que vem. Esse é o roxo inferior, não? Não é o vermelho inferior. Ele tem que questionar a informação aqui da assessoria do Mineirão. É porque o vermelho inferior... Tá, tá bom. Não vou perder tempo com isso, não. Não, não, não. Restam ainda Mineirão Tribuna, mil ingressos, vendas no estádiomineirão.com.br. E do Mineirão, da Tribuna Mineirão, mil ingressos a 400 reais. Pois é, tá bem claro. Agora o seguinte. Miltinho, roda aí pra nós as imagens da torcida celeste que sempre tem feito festa no Mineirão, porque na janelinha o Gão vai dar informação sobre ingressos extras do Gão. Pois é, ontem o Cruzeiro soltou no Twitter do Sócio 5 Estrelas que saiu uma carga nova para o laranja superior, o laranja inferior, vermelho superior e vermelho inferior. Total de 2.500 ingressos. Eu pedi agora a informação pro Leandro Freitas, que trabalha com sócio, ainda não obtive respostas se ainda há ingressos para esses setores. Mas é verdade que o Cruzeiro ontem soltou essa nota para a sua torcida. E também você quer retirar a gratuidade também das crianças? Apenas hoje no Barro Preto, começou às 10 horas da manhã e vai até às 17 horas, tá? Pra vocês que querem retirar a gratuidade, você leva o documento da criança, pais e responsáveis. O ingresso é nominal e intransferível. E pros cadeirantes também, vermelho e superior a 50 reais inteira. Aí o preço bacaninha aí pros portadores de necessidade especial. Então, perspectiva de Mineirão lotadaço, né? É pede então pro telespectador Gão, tem mais ingresso, é isso? Pois é, ontem o Cruzeiro soltou uma nota no sócio 5 estrelas falando que tinha setores laranja superior, laranja inferior, vermelho superior e vermelho inferior. Uma carga total de 2.500 ingressos. Tô aguardando o Leandro me responder aqui, ele respondendo hoje ainda no programa. A gente fala pra vocês se ainda há uma carga considerável desses ingressos que soltou ontem. Maravilhão, daqui a pouquinho tem mais Cruzeiro na final da Copa do Brasil. E tem corintiano falando que tem tudo pra decidir e conquistar o título no segundo jogo, lá no Itaquerão. Acho que ele esqueceu da tradição da camisa do Cruzeiro e quem tem mais títulos nessa competição. Tudo também sobre o clássico mineiro de domingo à noite que vai envolver dois grandes ícones do futebol brasileiro e mundial. Quero ouvir essa, hein? Fique ligado, a gente volta já já. Pois é, tinha uma doninha dando um rolezinho aí, se eu fosse vocês ficavam espertos com ela, viu? Tinha uma doninha dando um rolê no corredor ali. Você é de casa, ela vê daqui a pouco o que é, hein? Não é comigo. Estamos de volta com a bancada democrática. Eu quero abraçar aqui a minerada através do pessoal que curte o nosso programa em Bom Despacho e o pessoal que sempre curte a gente e prestigia da Rádio Máxima. Tem também o pessoal ali de Caratinga, tem o pessoal de, olha só, também tá aqui da Rádio Centro Minas, é feio de Curvelo também prestigiando a gente. Ah, que legal. Eu estive lá em Nimutaba, né? Na festa lá de Nimutaba, do ladinho de Curvelo. E a galera de Curvelo foi lá também, compareceu, participou, toquei lá com a minha banda, foi bem bacana mesmo. Forró de Nimutaba, teve muito bom. Bom, a hora do almoço tradicional dos mineiros é com altera do esporte, né? E a hora do almoço do Dadá, a hora do almoço do atleticano, é sempre farta, Dadá. E como? É. O que você come, eu tenho certeza, eu sei. Eu quero ver se você curte o mesmo cardápio do jogador. Com certeza. O Ricardo é um cara exemplar. Eu falo que ele é um cara exemplar, tanto dentro do campo como fora do campo. Admiro muito, tenho muito respeito. Já levei lá na minha casa para ele comer a famosa galinha caipira. Aí, Dadá. É. Com certeza. Quer dizer, Leozinho, quando fazem comida, o Dadá fica feliz. Tem duas coisas que deixam feliz. É fazer gols e comer. Aí você vê a galinha caipira que o Gabriel Zagueiro do Atlético convidou o Ricardo Oliveira para degustar, né? Ricardo Oliveira que é de São Paulo, né? É paulista e tal. A comida mineira é maravilhosa, né? Agora, o seguinte, o ingrediente a mais desse clássico será exatamente o Ricardo Oliveira que adorou a galinha caipira. Por quê? Porque o Ricardo Oliveira não jogou contra o Paraná, mas quem sabe volta contra o América. Aí eu quero ver, senhor Jair. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ser completo mesmo. Vai fazer dois gols. Vai. Vai. Vai fazer o gol galinha caipira? Galinha caipira. Aí. Aí. Fazer o galinha caipira ou coelhinho caipira? Ah, que é isso, rapaz. Eu vou comer um frango, um galhinho caipira. Galo caipira, o coelho gosta de galo, pegar no pé. Falando nisso, já tem uma sugestão de aposta aqui, ó. Que bom. O perdedor do clássico vai para a Praça 7, que é o centro nevrálgico de Belo Horizonte, né? Ótima essa aí. Tomar. Nevrálgico é bom, né? Tomar um suco de mexerica. Aposta sugerida para o Vaguinho de Três Varias. Beleza, Vaguinho? Ô, Vaguinho, rapaz. Rapaz, eu vou dar uma paulada. Essa foi bem bolada. Essa foi bem bolada, bem bolada. Você vai ver, Vaguinho. Dê mais sugestões. Fique ligado. A gente volta já já com o Campeonato Brasileiro Clássico e a Copa do Brasil pegando fogo. Ó. Hein? Pois é, meu amigo. Ah. Coração tá mil, irmão. Coração tá mil. E aqui, ó. Tem gente dando rolê aí no corredor aí. Você já vai ver que fez selfie, viu? Vocês vão sair outra vez. Vamos falar de Rafa e Copa do Brasil. Que legal, meu amigo. Meu caro Gão. A enquete do Twitter do Altarão Esporte, quase 400 votos. Escolha o substituto de Arrascaeta, que tá lá na Coreia do Sul. Pois é. Ah, jogando homens todos importantíssimos. Decisivo com a Coreia. Decisivo. Aí ontem falaram no programa que eu torço por Uruguai. Uruguai é coisa de momento, gente. Aquilo lá foi um protesto pela seleção. Não sei por Uruguai que nada, rapaz. Ó, o público tá escolhendo Rafinha com 41% em segundos sobres, com 22% em terceiro. Ranel 28% e o Bruno Silva chega com 9%. Daqui a pouco a gente vai ter informações do Lauro Lopes e também da Isabel Guimarães sobre essa final, né? Sobre o Cruzeiro. Mas eu quero saber de você, Uruguai. Então, você apoia a voz do povo, o voto do povo aqui? Não. Não apoio. Eu ficaria... O Raniel tem 28% e o Solos 22%. É, eu acho arriscado. Não acho que o Mano Menezes vai com dois atacantes. Ele deve entrar com o Barcos, já que o Sassá tá suspenso e o Fred voltando agora. Não acho que ele vai entrar com o Raniel e o Barcos com os dois, não. Então, eu acho que a melhor opção seria o Rafael Sobres, porque o Rafinha ficou um pouco perdido naquela parte de marcação ali no jogo contra o Boca Juniors na ida na Argentina. Rafael Sobres, no ano passado, foi jogador importante durante a Copa do Brasil. Foi suspenso nas semifinais e não jogou a final. E o Raniel foi quando ele foi substituído, né? Entrou o Rascaeta depois na final. Eu ficaria com o Rafael Sobres. Inclusive, o Sobres fez bastante gols, gols importantes, né? E ele foi até muito bem votado e acabou ganhando o troféu Tereza Santana, né? Sim. Muito em cima dessa performance dele nessa competição, né? Perfeito. Eu, particularmente, optaria pelo Rafael Sobres. Daqui a pouco eu falo, inclusive, mais sobre a escalação do Cruzeiro, na minha opinião. Muito bem. O Dada Maravilha e o Jaibala vão certamente dar apoio como mineiros de coração, né? Um capixaba e um carioca, vão dar apoio ao Cruzeiro, que é Minas na final da Copa do Brasil. Você falou tudo, Leandro. Não é verdade? Não é, mestre? Você pro Cruzeiro. Vai, você pro Cruzeiro. Brincar o Cruzeiro cabuloso. Vai, gente. O Cruzeiro tá... Eu sou corinthia desde menino. Que absurdo. Por que o Cruzeiro tá tremendo? Não sei, eles treminantes. Eles estão tremendo, né? Já tremei um pouco. Você acha mesmo? Ó, eu acho que a preocupação é do Dada, chefe. Se a gente ganhar a Copa do Brasil, fica 6x1 pra nós em Copa do Brasil. Até isso é 6x1, velho. Eu quero a opinião de vocês, que na época de jogadores, acho que deitaram em cima do Corinthians. Mas agora são corinthianos, não dá pra entender. Mas os corinthianos em si. Atenção, público mineiro. Atenção, torcedor do Cruzeiro. O corinthiano tá confiante, o Gão. Deixa ele ficar confiante. Olha o que o Ralf fala e depois a gente vai dar informações do time adversário. A gente tem que saber jogar essa competição, como a Libertadores também. A gente sabe que a gente não perdendo o jogo fora de casa, a gente tem total condição, diante do nosso torcedor, a gente fazer um grande jogo e ser campeão. Então a estratégia, eu acho que tem que ser a mesma. Claro que a gente vai em busca da vitória, pra gente poder trazer esse resultado positivo pra São Paulo. Pra gente decidir diante do nosso torcedor. Mas claro que a gente, não perdendo lá, a gente tem grande chance de ser campeão diante do nosso torcedor. Não me falha a memória, em 2016 o Cruzeiro enfrenta o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil e elimina o Corinthians e vai enfrentar o Grêmio depois, mas foi eliminado pelo Grêmio naquela ocasião. No ano seguinte veio o troco em cima do Grêmio. Aí o treino do Corinthians, o Fagner joga? Tomara, né? Fagner é seleção? Tomara, porque aquilo ali é um corredor, amigo. O Fagner é um corredor, irmão. Tomara, ele joga igual você jogou na seleção na Copa do Mundo, que vai ser um corredor. Eles prepararam ele pra esse jogo. É, estão preparando ele pra esse jogo. Estão preparando ele pra ficar quietinho aí, pro Cruzeiro, você volta. O lateral esquerdo é o Egídio. Egídio. Ele que se cuide. É, mas... Fagner vem aí? Não, que Fagner. É, o Egídio. Gente, o Egídio vai pra cima do Fagner, vai fazer uma festa. O Ralf disse, se tiver a postura e tal, se jogar igual que jogou contra o Flamengo, no Itaquerão, tá ótimo também, né, o Gal? Tá excelente. Torço pra que isso aconteça. 3x0 pro Flamengo. Que é um outro freguês nosso, que no ano passado disputou a Copa do Brasil, perdeu e esse ano é a vez do Corinthians passar. Daqui a pouco a gente vai ver como foi essa coletiva, os dois goleiros, o Cássio e o Fábio, falando sobre essa final da Copa do Brasil. Mas falando de Corinthians, então, o Jair Bala, que jogou no Palmeiras e no Santos, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. O Dadá Maravilha, que jogou na Ponte Preta, né? Vocês deitavam até na Ponte Preta, eu fiz dois gols, 2x0 no Ponte Preta. Deitavam no Corinthians. Deitavam no Corinthians. Os dois, né? É isso também. Deitavam no Palmeiras e aitavam lá no Corinthians. Agora, hoje. Hoje. Corinthians contra Cruzeiro. Vocês vão deitar no Corinthians? Não, não. 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 Três a um. Três a um. É entendo de gol. Três a zero. Olha essa metade da bancada, que essa parte da bancada é pra lá, certo? Começa a secar o Cruzeiro. Sempre dá ruim pra eles, velho. Aqui é confiança, é tradição. São cinco títulos e vamos em busca do hexacampeonato. Aqui é Cruzeiro. Já, já tem mais Cruzeiro na Copa do Brasil. Agora é hora de falar do clássico. O clássico teve uma reunião na Federação Mineira de Futebol. A diretoria de Atlético de América entraram em alguns acordos. Que maravilha. Isso é bom, né? O América é um clube elitizado. Então, vamos lá. Informações do clássico. Jair Bala, foi combinado, então, que o América vai ficar nesse lado aqui da Pitanguinha, onde o América tradicionalmente fica, estica aquele camisão maravilhoso, né, seu Jair? Vai ficar ali e vai encher esse setor, né, seu Jair? Certo. É lógico, vamos voltar. Então, tá combinado. Aí, o Atlético de América, domingo, 19 horas, independência, são só alguns exemplos, Zadá, de alguns valores. Na arte do Dudu, você tá vendo aí, ó, mais informações, ingresso, galonaveia.com.br, pra você adquirir. E mais informações, tá tudo lá no superesport.com.br, todos os detalhes. A gente vê aqui, só um exemplo especial, isso mesmo, 60 reais e tal. Então, tem ingressos, Jair e Dada Maravilha, de 10 reais a 260 reais. É um preço legal para o clássico mineiro, né? Legal, legal. Parabéns, parabéns. Então, o que o Zé Welleson, o Zé Welleson, o Fael, chama ele de quê? Tem cara de... Como é que é? É... Capanga de prefeito intelectual. Zé Welleson tá de olho no coelho. A gente vai ter que vencer de qualquer jeito, vai ser um jogo complicado, mas a gente vai ter que se impor, a gente vai ter que se impor diante do América, vamos ter que conquistar esses três pontos, porque é o que nos interessa, se a gente quiser continuar na parte de cima da tabela, porque os adversários estão encostando na gente e a gente tem que conquistar os três pontos, que é só o que nos interessa. É... Já vou gostar a mais de você, né? Pra encostar, não. Bom, eu vou ser sincero. Jair, pra encostar, né? Pra encostar, não, né? Não, encostar, encostar, não. Vou fazer tudo. Zé Welleson, sou teu fã, sou teu fã, sou teu amigo, mas a quinta vitória é consecutiva em cima do coelhinho desmamado. Eu vou te dar uma notícia, se você não sabe. Você sabe que o Adilson nunca perdeu para o Atlético. Vai perder agora. Vai perder. Nunca perdeu para o Atlético. Vai perder. Fala com ele, o Adilson que aprendeu a ganhar do Atlético quando era técnico do Cruzeiro. Fala com ele. Não, não, não. Você é só muito arrogante. Você é só muito arrogante. É que, ó... Fala, vamos. Então, deixa eu falar rapidinho aqui. Fala. Quero mandar um abraço pro Vantuit, que era a garantia da... Da Odino. De 71, Humberto Ramo, a cabeça do time de 71, esse time maravilhoso, campeão brasileiro. Dois amigos do Dada. Galdino, um abração. Humberto Ramo, outro abração. São gente boa, né, gente? Fabiano. E o Fabiano, que eu te pedi? Ah, o Fabiano. É, sim. Fabiano do edifício João Pinheiro. É, ó. Ele é ponteiro de lá. Eu sempre pedi. Acabou a Kermess. Aí, fala que tá pedindo. Acabou a Kermess. Kermess do Dari. A barraquinha do Bênis, do Abraão. Vou botar a palavra do futebol. Essa mocha de laço na cabeça. Jair Bala. Roupa rosa. Um beijo. Jair Bala. Sossega, seu Jair. Sossega. Tem dois... O Toledinho tava bravo ontem, né? Que o time jogou com seis volantes, segundo a análise dele, e tomou de quatro. Agora tem dois volantes a menos que estão suspensos. Vamos às informações do Coelho. Depois que o Zé West falou que vai chegar junto, né? Então o Coelho tá sem Leandro Donizete. Suspenso. Terceiro cartão amarelo. Tomou o cartão amarelo com a falta no grande círculo, seu Jair. Aquela falta foi necessária? É, às vezes é necessário, mas ele não tá fazendo muita falta no último Marese. E aí a voz do Mestre. O outro que vai ficar de fora é o Wesley. Também tomou o cartão amarelo no jogo com o Atlético Paranaense, seu Jair. Ele puxou, segurou o Unicão num contra-ataque. Então vamos às opções. Juninho jogou de lateral direito. Pode voltar ao meio campo? Ó, já coloquei aqui. Ader não volta. O Juninho. Nós temos o Davi, temos o Juninho. Temos o Magrão, o Luan, o Zé Ricardo. Ih, tem muita gente pra ir lá. Então o Juninho, a boa dele é no meio, né? Volta pro meio. Aí fica Juninho. Juninho. Christian. Christian. Davi. Davi. Magrão. Chega de volante. Quatro. Vai botar quatro contra o Atlético? Quatro. Está bem, põe quatro. É melhor botar seis, hein? Seis volantes. O seu time é muito fraco. Tá longe de dois só. O seu time é fraco demais. Melzinho, câmara de vinho. O que você tem lá? Quinta vitória consecutiva. O que você tem lá no seu time? Tal de britinho que tem na Atlético? Casares. Casares. Vai jogar? Cracasso. É? Vai meter dois. Mas não é que ele jogou o jogo passado. Ele vai fazer dois. Casares, faz o gol dadá. Prometeu o gol dadá, sai. Daqui a pouco tem mais Atlético e América. Vamos voltar a falar da grande final da Copa do Brasil. Amanhã, 21h45, é para esquentar, agitar, detonar geral no Mineirão, é ou não é, Dugão? Isso sim que é jogo para a galera parar e assistir. Pelo amor de Deus, né? Quem vai jogar? Pois é, essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Mano Menezes tem feito treinos secretos, fechadíssimos. Lauro Lopes tenta desvendar. Decidir jogos de mata-mata, longe do torcedor, ainda não foi uma realidade para o Cruzeiro este ano. O título do Mineiro veio em casa. A classificação para a final da Copa do Brasil também. E aí, Léo, será que muda muita coisa dessa vez? Com o apoio do nosso torcedor, todo esse aparato aí do fator casa, a gente poder fazer prevalecer, mas a gente sabe que são jogos difíceis mesmo, assim. Não tem essa questão que muda de todas as maneiras. Até que o próximo jogo da final, o último jogo, vai ser um jogo também disputado, também brigado. Se a postura do time dentro das quatro linhas, talvez mude um pouco decidindo o segundo jogo. Lá em São Paulo, fora de campo, a estratégia do técnico Mano Menezes continua a mesma. Como? Escondendo o jogo. No primeiro treino da semana, nem o aquecimento dos jogadores foi liberado para a imprensa. Mistério total para trabalhar o time e escolher o substituto de Arrascaeta, fora das finais, por causa de amistosos da seleção uruguaia. A gente tem um grupo de qualidade, um grupo de jogadores capazes de poder entrar ali e suprir essa necessidade, de estar também mostrando a sua parcela. Tem jogadores e um plantel de muita qualidade para poder preencher essa questão da ausência do Arrascaeta. Rafinha deve ser o substituto natural do Uruguaio. O restante do time seria exatamente o mesmo que vinha jogando. Mas como só o técnico Mano Menezes tem esta resposta, melhor esperar o fim do mistério e o início das finais para conhecer o Cruzeiro que busca o hexacampeonato da Copa do Brasil. É, o Mano Menezes mantém sempre a coerência, né? Então deve ser o Rafinha. Não, deve ser o Rafinha. O Rafael Sobre foi mais uma questão de opção mesmo, né? Era uma questão de torcedor mesmo. E eu também entraria com o Romero na lateral direita e não usaria o Edilson. Acho que o Romero, ele dá uma força maior naquela marcação, naquele setor ali no Campo do Cruzeiro. Hoje demorou, hein, gente? Hoje demorou a saída aí embaixo. Meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe o que é? Você não sabe o que é o final da Copa do Brasil? Depois você fica aqui falando vagabundo, safado, arrogante, não sei o que e tudo mais. Depois você fica falando vagabundo, todo respeito à história do senhor, mas é que a história do Cruzeiro nos dá a certeza de que o Cruzeiro vai pra cima desses Corinthians e pode fazer esse hexacampeonato. Igual na Libertadores. Voltando a falar do clássico, o pessoal vai mandando as sugestões de apostas. Essa sugestão de apostas pode ser feita entre Dadá e Jaibala, que são dois ícones da nossa bancada democrática. Dadá, maravilha. Já já a gente vai ver a rede... Ah, eu faço... No jogo de ontem. Não liga pra eles, não, Miltinho. Vem, segura aqui. A gente vai ver, daqui a pouco, o Fluminense goleando o poderoso Paraná, que está mantendo a regularidade de voltar à segunda divisão. Falar em segunda divisão, você viu o quê? Eu vi alguém no corredor aí, conhecida dos dois ali. Ah, é? Eu não tenho intimidade, né? Então... Aí você nem... Nem ti um, nem ti um. Não, passou a general. Nem conheço, nunca foi parado da minha casa. Passou a general. Agora, os dois ali... É, quem será, hein? Pois bem, daqui a pouco a gente vai ver o Fluminense goleando o Paraná, mudando a classificação. Deu pelo. Né? E... Falando em... Foram quatro gols, Dadá. Falando em gol, e essa mania de tomar gol no final dos jogos, Dadá Maravilha? Hein? Olha a reação do rei. Veja a reportagem. Superar o que já está se tornando rotina. Mais uma vez, o Galo perde pontos ao levar gols nos minutos finais do jogo. Foi assim contra a Chapecoense no último sábado. A derrota veio nos acréscimos. Ligar cada dia mais o sinal de alerta, porque agora são dez jogos que faltam. Então, a gente tem que melhorar fora de casa também para conseguir os três pontos. Porque é os pontos que nos interessam e a gente não pode ficar desperdiçando. A derrota para o Inter em casa também foi nos descontos. Assim, foi no empate contra o Bahia, no jogo anterior. E a Sina começou logo na primeira rodada. Contra o Vasco em São Januário, levou dois gols nos acréscimos e tomou a virada. Dos 28 jogos disputados até agora pelo Brasileirão, em oito deles, o time perdeu pontos por causa de gols sofridos nos acréscimos. Com a última derrota, o time não saiu do lugar na tabela, mas está ainda mais longe do título. Eu acho que a gente tem que ser realista, de estar preocupado, mas desde sempre, né? São seis pontos. A gente sabe que o nosso time tem capacidade até de ampliar essa vantagem de chegar no G4. O pé tem que estar no chão, sabe? Dentro da realidade que é a nossa no momento hoje. Acho que a gente são dez jogos e que se a gente tiver uma constância aí de performance, que é o que a gente espera no nosso grupo, a gente vai conseguir atingir nosso objetivo lá no final do campeonato. O Galo é o time que mais sofre gol no final da partida. É brincadeira, gente. É brincadeira isso. É horroroso. E é por isso. Pelo amor de Deus, que coisa feia. E é por isso que eu falo, vai ser um a zero aos 48. Quando você respirar, acabou o jogo. Eu dou pra cá. Um a zero a média. O colega perdeu de quatro, vai perder esse quatro a zero de novo. O que é isso, rapaz? Um a zero a média. No final do jogo, eu gosto da percorrência. Dada, além dos dados ali da reportagem da Maíra Santos, nós vamos ver aqui outros jogos, né? Em que o Atlético tomou gol. Não nos acréscimos, mas no finalzinho, né, Maíra? Tá, mesma coisa. Aqui, ó. São Paulo 2, Atlético 2. Everton abriu o placar. Ah, lá. Na parte final do jogo, o Peruano Cueba deixou o Diego Souza na cara do gol e empatou aos 35 do segundo tempo. É sempre assim. É sempre assim. O seu vai ser quando, você falou, Jair? Quem? Quarenta? Quarenta e oito. Do segundo tempo? É, porque 45, mais três minutos já cresce, o gol acabou. Dadá, contra o Palmeiras, na décima quarta rodada, Bruno Henrique, de cabeça, 48 do segundo tempo, decidiu a vitória do Palmeiras por três a dois, Dadá. Teve polêmica nesse jogo, aquela tal falta e tudo mais, acabou, acabou. Aí, pro Atlético, não tá, acabou, acabou, né, Dadá? Não. Só acaba quando apita o final, meu Deus do céu. Melzinha. Dá a solucionar, Carreiro? Não, é uma coisa chata. Pô, gente, sofrendo gol direto no final da partida, gente, era pra ter tomado simancol, Zé Ibarra. É lógico. Tomado simancol, Zé Ibarra. Vai tomar simancol, Zé Ibarra. Vai tomar um gol, não é simancol, não é. Quem que vai fazer esse gol aos 48, Zé Ibarra? Quem vai fazer? Rui. Rui. 4 a 0, Gabo. Rui, 1 a 0. 4 a 0 foi o placar do Fluminense, sacode, rede. No Maracanã, com a multidão de 6.715 pagantes, o Fluminense sai na frente com o Jadson, depois Richard, olha o gol do Richard. Bateu no cara ali, enganou. Não, 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 não. Enganou. Teve culpa, não. Eu assisti esse jogo, viu, coitado. Dá pena. Coitado de quem, Zé? Coitado do Paraná. Do Paraná. Aí, o que que aconteceu? No segundo tempo, mais dois, Jadson de novo e Luciano. Luciano dominou e virou. Dominou e virou. O atendário, o cara domina e vira. É brincadeira. Atenção, atenção, porque com esses 4 a 0, teve mudança na classificação, na arte do Dudu. Vai, classifica. Palmeiras Internacional, Flamengo e São Paulo é o G4. O Grêmio é o quinto. O Atlético tá gostando da sexta colocação. Ai, meu Deus do céu. 45 pontos. O Santos é o sétimo com 39. O oitavo agora é o Fluminense com 37. E o Cruzeiro também com 37 pontos. Perde uma posição, meu caro, o Gão. Mas estamos com 27 jogos. O Resultino está com 28, certo? Ganhando ali, a gente vai a 40 pontos. E aí, nessa rodada, a contabilidade, evidentemente, tá só nesse número aí, porque a gente tá com um jogo a menos. Com uma vitóriazinha, 40 pontos ali. A gente passa e já encosta de novo no G6. Com licença, com licença. Deixa eu dar... Deixa eu... Oh, gente! Eu não tenho intimidade. Os dois que resolvem pra lá, velho. Opa, deixa eu subir aqui, porque senão o pessoal pega o barranco. Entendeu? Opa, olha, não dá necessidade. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu ver se eu tá aberto. Oi, daqui a pouco eu volto, viu? Depois eu comprimento direitinho. Daqui a pouco eu encosto, né? Por que que eu tô... Na classificação, a primeira página... Essa é a primeira, né? Daqui a pouco a segunda. Por que que você tá interrompendo a classificação, dona segunda? Não, porque tá aqui, né? O quê? É que o Cruzeiro tá aqui, né? Eu nem te conheço. Eu quero minha intimidade. Isso, mas é que se eu... Olha, se eu fizer isso aqui, ó. O que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui, ó? Piscar. Num piscar de olho, num piscar de olho... O quê? Pode mudar a página e pode... Oi, pode... Você tá falando do Cruzeiro? É, não, assim, não é querer fazer fofoca, não. De jeito, não isola, mas se eu piscar, pode descer. Você tá flertando com o Cruzeiro, dona Segundona? Não tem essa intimidade, não. Não, não, na colocação, que exagero, Gão. Não tem essa intimidade com você, não, viu? Não tem essa intimidade com você, não. A gente pode ter, porque eu sou uma pessoa fácil. Não, 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 não. Eu só faço nada, eu não sou não. Eu só faço. O problema é seu, eu sou... Coloca a mão no meu coração. Coloco na mão, né? Não, não, não. Não dou essas liberdades... Não, não dou essas liberdades pra... Não dou essas liberdades, não. Olha, olha, ficou nada difícil. Não dou essas liberdades pra pessoa de segunda. Eu vou lá daí, eu vou lá. Não dá vontade. Segundona, calma. Calma, porque o seu amigo Thiago Comédia, né? A gente pode pôr aí o contato do Thiago Comédia, porque o Thiago Comédia é uma comédia bacana. Dizem que é legal esse menino. É muito bacana. Tem um certo futuro, né? Vamos ver se o seu interesse tá na segunda parte. Deixa eu ver o meu interesse aqui. Tá aqui, ó. O Vasco, o Vitória, o Sport e o Paraná estão na zona de rebaixamento. Entendi. 30, né? 32. Então, assim, de novo, assim, a gente... O American 32, que foi? O que que ele tá fazendo? Não, porque assim, você acha, por que eu vim dessa cor aqui, assim, você sabe de Atlético Paranaense, uma coisa assim, né? Atlético Paranaense, eu vou falar agora. Não, só deixa eu ver. Se eu tivesse agora o Instagram, eu fazia aquele efeito, assim, naquele coraçãozinho na gente, sabe? Não, não, não. 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 A gente volta um pouquinho pra política. Tem a margem de erro, né? Ah, é. Qual que é a margem de erro aí? A margem de erro aí é de entre 90 a 100%. Que matemática que é essa que você tá fazendo, né? Pera, 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 calma. Disco de rebaixamento, segundo Departamento de Matemática da UFMG, é de 18% nessa altura. 18%, 19%. É isso, Jair. É de 18%, 19%. É de 18%, 19%. Qual que é a margem de erro? Então, a margem de erro ali... 17, 19%. A margem de erro ali pra ir pra Sul-Americana é Libertadores. Não, não é de... Não, mas pera aí. Tira essa parada, corta essa parada Libertadores ali já. É de 100% pra dar errado. 100% pra dar errado. O professor do Matemático, o Gão, tá gostando do cálculo da UFMG, não? Assim, da rivalidade, sim. Na matemática própria, tá muito... Libertadores? Não tá legal na matemática realista, mas na rivalidade tá bom. Não é o Libertadores, não. Vocês gostaram da minha roupa de Atlético de Paranaense? Seja nada disso, não. É daqui pra lá, ó. Dona Segundona, já que você tá flertando de novo com o seu Jair, o americano, isso é um absurdo, né, seu Jair? É um absurdo. É. Então, é o seguinte, no domingo, às 19h, no Independência, a América enfrenta o Atlético. O Atlético, o Zé Welleson falou ali, ah, os times tão encostando, o projeto do Atlético é Libertadores, o projeto do América é, no mínimo, permanecer na Série A. No mínimo. É, o Jair também é a Série A, né? O Jair falou que os times tão encostando. Então, qual vai ser o resultado, qual vai ser o resultado, dona Segundona? Então, eu posso pro lado de cá, com licença? Com licença. O que você prefere? É porque, assim, o lado de cá tem a bola de cristal, né? É. E você tem o que pra você adivinhar? Como é que é a sua manzinha que você faz o negócio? Eu tenho a cabeça pra dizer pra vocês que eu não vou cair. Então, mas é que não é que eu queria fazer fofoca de novo, não, sabe? Como eu já tenho uma relação com o lado esquerdo, hoje eu vou torcer assim, sabe? Pra gente ficar mais próximo. Não, não quero não. Pra essa magia, vou passar pra lá, passar uma conversa. Tu tá próximo aí, ó. Próximo aí. Aqui, dona Segundona, fica aí, fica aí no meiozinho dos dois. O Diego Marcênis, da belíssima Santana dos Montes, ô saudade, fonte limpa, sugere o seguinte, o Diego de Santana dos Montes. O perdedor vai, no próximo jogo do seu time, abraçado com a dona Segundona. Já gostei, já gostei. É contigo, Zé Ibarra. Abraçado pra onde? Tem que ver pra onde? Porque assim, eu não sou uma mulher que vai a qualquer lugar, não. Então, vocês têm que propor pra onde a gente vai. Ó, dona Segundona, leve ao Tiago Comédia, seu amigo, o abraço da família Alterosa, né? Um sucesso lá no teatro, né? Com certeza. Tem coisa boa por aí, né? Fica até emocionado quando você fala o nome desse cara, sabe? O BH, esse shopping... Shopping Estação, Teatro Estação Cultural, fazendo merchan, né? E toda vez eu vou no seu, nem assim. Nós estamos juntos misturados, tá vendo? E olha aí, olha aí. Não há o da Segundona. Deixa aí, que eu não vou. Eu vou ver o seu. O da Segundona, ela é alta. Ah, meu Deus. Tá bom, foi uma vez pra nunca mais, né? É isso aí, gente. Eu tô ali, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Então é o seguinte, a dona Segundona tá aí, né? Vai, dona Segundona. Para de assombrar. Última coisa, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Tá aqui o galão, tá aqui a raposa, tá aqui. Por que que o América tá no degrau de baixo? Só deixa eu lá, tá aí a dúvida. Essa foi boa. Essa foi bem bolada, essa foi bem bolada. Pra não me atrapalhar. Jair Bala, descreve o seguinte. Bom, Jair Bala, eu vou bala da Gabriela, né? Vou de todos nós. Jair Bala, eu vou te dar a moral, porque você é o meu chegado. Não tá na parte de baixo. Olha na perspectiva, não é isso, professor? É, ela é a perspectiva que você vê. Tá na frente agora, tá largando na frente. Justamente. Pelo menos ali, né? Pelo menos ali. Sempre, sempre na frente. Se a dona Segundona veio assombrar a bancada democrática, quem tá assombrando o torcedor celeste é o tal do VAR. Esse VAR. Tem uma vargonha, o que aconteceu. Roda pra nós aí. Que vargonha, meu Deus, que vargonha. Câmeras que podem mudar os rumos de um campeonato. Mais olhos pra tentar diminuir erros que já acabaram com sonhos de muitos times. O árbitro assistente de vídeo, o VAR, já é uma realidade. Mas também tem seus limites. Ele só pode ser usado em quatro situações. Gol, decisões de pênalti, cartões vermelhos e decisões erradas do árbitro. Só nessas quatro situações que o VAR pode entrar. Mesmo assim, se o árbitro quiser que o VAR entra. Em 2010, o pênalti convertido por Ronaldo aos 43 minutos do segundo tempo a favor do Corinthians, pode ter custado o título do Cruzeiro. Na época, não tinha VAR. Agora os tempos são outros. De final da Copa do Brasil e com a presença do VAR. Olha só, os monitores têm que ficar bem ligados pra saber tudo o que vai rolar com o Cruzeiro e Corinthians. Agora tem um colega nosso, de Alterosa Esporte, que tá ligado em outra questão. O que me preocupa muito, preocupa toda a torcida do Cruzeiro e chama-se arbitragem. E as preocupações do Vibrantinho são recentes. Teve a expulsão do Dedé no jogo de ida da Libertadores, que depois foi até revogada. No jogo de volta, teve mais polêmica. Um gol de barcos anulado e um pênalti não marcado. Como é que você avalia? O árbitro entendeu ali que o Dedé tinha cometido uma falta antes no goleiro. Então o lance foi parado antes do gol. Qual que é a sua interpretação? Primeiro que não cabe o VAR nessa situação, porque o Dedé levanta o pé muito alto e o Arto marca uma falta, tira o livre indireto dele. Ele levantou muito o pé e poderia sim acertar o goleiro ou não, então machucou. Então o Arto parou a jogada antes. Então o Barcos empurrou a bola pra dentro do gol, já não valia mais nada. Pênalti marcado, porém teria havido um impedimento antes do Barcos. Qual que é a sua avaliação também dessa situação? Se houve uma infração antes, tudo que aconteceu depois da infração não é válido. Se prevalece primeiro o que o Arto assistente marcou, o impedimento. Então o outro lance é inválido. Mas olhos pra tentar errar menos. O VAR pode ajudar a fazer valer a máxima do que vença o melhor. Só que são os olhos do torcedor que estão mais atentos. Não só pra apostar no time, mas também pra não vê-lo prejudicado. Se o juiz for nessa e saber lidar com ele é muito bom, né? Mas se não souber e roubar, não adianta não. Ele é humano e o humano erra, né? Então ele tem opções e às vezes ele toma a decisão errada. O Corinthians sempre é favorecido na arbitragem. Agora com o VAR, eles vão ter... Como é que se diz? Vai ter um empenho a mais, né? Não sei não. Esse juiz de hoje em dia, você já viu como é que eles são, né? Passa a mão mesmo. É, o VAR não é uma garantia de que tudo correrá muito bem. Na Copa do Mundo, o próprio Andrés Cunha, né? Que complicou muito o jogo do Cruzeiro contra o Boca. Também teve lá os probleminhas em Bélgica e França. O VAR não nos dá essa garantia. Ou seja, o Cruzeiro tem que se resguardar pra resolver e fazer o placar logo nesse primeiro jogo. Agora, só corrigindo o nosso amigo ali, o árbitro que veio aqui. Luiz Carlos Silva. É, que veio aqui prestativamente e tal e realmente mostrou o árbitro, ele demora a apitar. Então, quando o Barcos toca na bola, ele ainda não tinha parado a jogada. A jogada tinha dado prosseguimento. E outra coisa, em La Bombonera, nenhum juiz do planeta apitaria pé alto de nenhum jogador da Argentina. Agora, aqui no Mineirão, apitou o pé alto do Dedé, né? Que foi perseguido pelo arbitrário. Não há dúvidas que a arbitragem, o primeiro jogo com o Boca, do Cruzeiro, a arbitragem foi desastrosa. As duas. As duas. As duas. A segunda, teve lance que foi bem indicado, mas foi também igualmente ruim. Ele parava o jogo toda hora. Exato. No início do jogo, teve uns três cruzamentos pra dentro da área. Nem quero prender muito a isso, não. Teve três cruzamentos dentro da área e o Cruzeiro podia ter incendiado a partida. E ele, na hora, dava umas faltinhas ridículas de perigo de gol a favor do Boca Juniors, que não se atrapalhou. Fizemos o resultado, tá, nação? Fizemos o resultado. Nós fomos prejudicados pela arbitragem. É sempre assim. Você perde, é prejudicado. Não, o cruzeirense não fala isso. O cruzeirense não fala isso. É muito raro a gente ter que reclamar de arbitragem. É muito raro. Vamos tranquilizar o torcedor cruzeirense, o Hugão. Mas se eu fosse jogador, já embala. Qual o gol que você acha que eu ia fazer? Ah, o gol vale. O gol vale. O Augusto, o Tédio Augusto, tá dizendo aqui que é um dilema essa Copa do Brasil na final. Diz aqui o Tédio que não vão deixar o Cruzeiro ser campeão de novo. Mas se o Corinthians for campeão, terá polêmica dizendo que foi beneficiado. Realmente, Tédio Augusto, o futebol tem dessas coisas. Vamos acionar Isabel Guimarães direto do Mineirão porque os dois goleiraços, mais o Fábio, da final da Copa do Brasil falaram. Não é isso, Bel? Boa tarde, Léo. Boa tarde, bancada. A movimentação aqui atrás de mim. Isso aqui, gente, essa concentração de colegas da imprensa é para a coletiva do Fábio e do Cássio, goleiro do Corinthians. Os dois goleiros aí dos times que vão fazer a final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no primeiro jogo, amanhã, no Mineirão. A movimentação está muito intensa, só para vocês entenderem. Essa é uma coletiva promovida pela CBF. E aí os dois goleiros vão falar e você também vai escutar daqui a pouquinho. E o que acontece? Para o Cruzeiro, essa é a atividade de imprensa do dia. Porque o treino será fechado e teria uma coletiva como de praxe depois a imprensa ser liberada. Então o pessoal já aproveitou essa coletiva da CBF e vai ser a atividade do Cruzeiro do dia. Portanto, atividades hoje na toca fechadas para a imprensa. E agora vamos ouvir como foi a coletiva do Fábio. Vamos ouvir um trechinho. O cara está preparadíssimo aí. Confiante. As duas equipes, pela grandeza, pela tradição vencedora, acho que dentro de uma final se zera tudo o que foi feito antes. E são dois jogos onde as duas equipes têm que mostrar o melhor futebol para que possa se concretizar o título. Então acho que quem tiver o melhor equilíbrio, quem conseguir fluir de uma forma mais equilibrada, com certeza vai sobressair e conquistar o título. Duas informações rapidinhas aqui. Ainda tem mil ingressos daquilo que a gente falou. São 500 no vermelho superior, são 300 no vermelho inferior e 200 no laranja que estão disponíveis para a torcida. E rapidinho também, tem a possibilidade do Arrascaeta jogar o segundo jogo da final. Por exemplo, pretende fazer uma operação como foi semelhante com o Dedé na seleção. O problema é que ele está do outro lado do planeta, então ele chegaria muito em cima da hora do jogo, mas tem a possibilidade sim. E agora a gente vai do outro lado com o Alterosa Alerta. Estarem! Do outro lado, o homem! Valeu, Estarem! É nóis! Alterosa Esporte. Oferecimento.